Yu-Gi-Oh! é um card game baseado no anime, que foi baseado no mangá, e o que isso tem a ver com esse vídeo? Absolutamente nada. Olá, seja bem-vindo e galera de volta aqui no canal Decklist, dessa vez eu estou trazendo o meu deck de Code Talker ou deck de Ciberso. Então, para quem não conhece o Arquétipo, ele apareceu no VRance, ele é o deck do protagonista Playmaker e dessa vez eu vou mostrar quais cartas eu estou utilizando nesse deck, qual é a forma que eu escolhi para estar jogando com esse deck. Eu fiz um teste com ele, estava jogando no Master Duel, ele está indo bem assim, mas não é uma versão tão competitiva assim, mas por fora falando você pode estar utilizando ele para se divertir com seus amigos, que é um deck bem bacana, é um deck que eu recomendo para vocês, beleza? Então, já peço que você deixe o like, se inscreva nesse canal se não for inscrito, ative as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses e outros vídeos também. E galera, tem um canal no Discord que você pode estar indo lá, para você deixar sua decklist, deixar sua recomendação, para você estar jogando comigo num Remote Duel, quem sabe? E você ir fazendo um teste prático aqui com esse deck de Code Talker, beleza? Então, o link vai estar aí na descrição e agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal, o feedback está sendo muito positivo, eu estou me motivando cada vez mais para produzir esses e outros vídeos para vocês, beleza? Então, vamos lá para a decklist do meu deck de Ciberso. Então, vamos lá, três cópias aqui do Micro Coder, você pode estar utilizando ele da mão para você fazer um Code Talker, se utilizar dessa forma, você pode estar adicionando qualquer card de Cinect. E se ele estava no campo, você pode adicionar um monstro Ciberso de nível 4, então isso é muito bom. Temos aqui o Generator, você pode também utilizar ele da mão para fazer um Code Talker, se utilizar dessa forma, você pega e envia do deck para o cemitério um monstro Ciberso de 1200 ou menos de ataque, beleza? E se ele estava no campo, ao invés disso, você pode estar adicionando para a mão esse monstro. Code Radiator, é uma carta muito forte, que veio como reprint, ajuda bastante esse deck. Você também pode utilizar ele da mão para fazer um Code Talker, se utilizar dessa forma, você pode estar dando alvo em um monstro do oponente, zera o ataque dele e nega os efeitos. Se ele estava no campo, você ao invés de um monstro, você pode estar dando alvo em dois monstros do oponente, zerando o ataque e negando os efeitos. O Exporter, você pode utilizar ele também da mão e fazendo uso desse artifício, você pode estar dando alvo em um Ciberso no seu cemitério e adicionando para a mão. Se ele estava no campo, ao invés disso, você pode estar invocando esse monstro e negando os efeitos dele, beleza? Uma cartinha muito boa também, Proibit Snake. Quando o seu monstro Ciberso batalhar, você pode estar devolvendo o monstro do oponente, isso é muito forte. Também tem um combinho que você utiliza com uma carta que está aqui, que já já eu falo. Então, na fase de batalha, isso te ajuda bastante. E ela no cemitério, quando o monstro Ciberso destruiu o monstro do oponente, você pode estar banindo qualquer card, um card mágica, armadilha ou de monstro do seu cemitério, dando alvo em um Ciberso e adicionando para a mão. Então, você pode estar até reciclando ele, que é um card muito forte. Cavalo Proxy, ele que faz meio que o inverso dos codes aí, que ele no campo você pode estar utilizando qualquer Ciberso da sua mão para você estar fazendo seu monstro link. E no final do turno, você pode banir ele, dar alvo em dois links que você tiver lá, incluindo um codital, que ele devolver para o extra. Isso serve até para você reciclar, porque aí você faz muitas invocações links. E caso tenha algum monstro lá que você queira devolver para o seu extra, vai ser esse monstro que vai te ajudar. Temos o gatire e o degrade. O degrade, ele basicamente, ele bane até o final do turno um monstro que tenha um ataque igual ao maior que o dele, que no caso é 2.500. Então, serve para tirar aquele monstro forte que está te atrapalhando. Então, esse card aqui ajuda bastante. Para invocar ele, é simplesmente você banir dois monstros Ciberso. Então, tem alguns monstros aqui que tem alguns efeitos ativados quando são banidos também. Então, você pode estar utilizando ele até para se aproveitar desses efeitos. Gatire, ele para entrar, você dá alvo em um monstro seu, nega os efeitos dele. E ele vai entrar de forma especial. Então, como você faz muitos monstros link, você pode estar dando alvo em qualquer monstro que não vai ter nenhum problema em você negar ele, beleza? Ele no campo, você pode utilizar o efeito, além dele ser um monstro com 3.000 de defesa que entra fácil. Que é, quando seu oponente iria destruir um monstro seu por um efeito, ele não é destruído. Então, a primeira vez que ele seria destruído por efeito, ele não vai ser. E se ele for enviado para o cemitério, você pode estar dando alvo em um monstro que você controla. Ele é inafetado por efeitos do oponente até o fim do próximo turno. Então, é um card muito forte. Recomendo que você coloque. Temos aqui dois paralelos. Por que dois paralelos e não? Três. Porque é basicamente um malicioso nos heroes. Você não utilizar tanto porque tem vários recursos. E dificilmente você vai ter duas cópias na sua mão. Então, isso serve até para você se preservar de não ter muitos monstros te atrapalhando. Então, duas cópias dele, que basicamente é feito quando você invoca um link, ele entra para a seta desse monstro. E quando ele entra dessa forma, ele vai ter seus ataques em níveis diminuídos pela metade. E nisso, ele vai fazer a invocação de outra cópia, que também vai ter o seu ataque e o seu nível diminuído pela metade. Então, isso é bom para você fazer outros links, para você fazer XYZ de Rank Quasme. Então, é uma carta muito forte. E também, para suprir a terceira cópia desse, eu coloco o Infra Flyer. Mas, se você quiser colocar três do paralelo, não tem problema. O Infra Flyer, você simplesmente vai fazer a invocação especial dele para uma seta que o monstro link aponte. Está aqui a cartinha que você pode estar utilizando com a própria Beatsnake, que no caso é a Ibilê. Quando você faz um link, ou simplesmente envia ela do campo cemitério, você dá o controle dela para o seu oponente. E seu oponente não pode fazer invocações especiais, exceto de monstros link. Então, quem tiver o controle dessa carta, só pode fazer invocação especial de monstro link. Então, é muito forte. E no caso, quando você batalhar, você pode utilizar Proibit Snake. No caso, você acabou locando seu oponente, você devolve ela para sua mão. Então, isso é muito bom. Beleza? E também, quando ela entra de forma normal, você pode dar o monstro link e você vai fazer a invocação, contanto que ele aponte para ela. Beleza? Então, muita gente esquece desse efeito, mas ele também tem esse efeito principal que você pode estar revivendo o seu monstro link. No caso, o monstro de link 4 que você tenha perdido, que não dê para você recuperar pelos efeitos dos seus Codetalkers. Beleza? Dotscape, um cara bem utilizado aqui nesse deck de Codetalker. Todo mundo utiliza ele, porque ele comba com o Generator, que quando você faz o Codetalker, ele vai enviar o monstro. Sempre dá um alvo no Dotscape, porque ele tem dois efeitos. Primeiro, se ele for enviado para o cemitério, ele entra de forma especial. E também, ele tem um segundo efeito, que se ele for banido, ele entra de forma especial. Mas só que ambos os efeitos são uma vez por duelo. Então, se caso você vá utilizar desse efeito, você tem que se atentar por isso. Só utilizo uma joaninha debug, que quando ela entra de forma normal e especial, você adiciona um monstro de nível 4 ou menos... 4 não, nível 3 ou menos do deck para sua mão. Então, para você ter aquele microcoder, ou Generator, ou qualquer uma dessas cartas que você precise, ela vai te dar o acesso a elas. Beleza? Temos o Syncron Ciberso. Ele basicamente, você dá ao monstro, você dobra o nível dele. No caso, quiser fazer um Syncron, porque ele é regulador. Então, você pode estar utilizando esse efeito. Mas, o efeito principal que eu utilizo é que, se o monstro que está na zona extra seria destruído, você pode simplesmente banir ele para proteger da destruição. Temos o Arquivador Marinho, que basicamente, tanto da sua mão quanto do cemitério, quando foi feita uma invocação especial, você pode estar fazendo uma invocação especial desse monstro, tanto da mão ou do cemitério, quando esse monstro link foi invocado. Beleza? E você invoca ele na zona que esse monstro aponta. Secretária cópia. Se você controlar o monstro Ciberso, ela entra de forma especial. Senhor Balanceamento. Ele tem um efeito muito bom, que basicamente você paga mil e faz uma nova invocação normal de um monstro Ciberso. Então, isso é muito forte. E, caso ele for banido, você também pode fazer a invocação de um monstro Ciberso. Então, até para fazer a invocação do Degade, você pode utilizar banindo ele e o Dotscape, que você vai ganhar duas invocações, além da especial do seu Degade. Beleza? Dispositivo Ciberso. Ele no campo, se você fizer um monstro link, você acaba gerando uma ficha que você pode estar utilizando para fazer outros monstros link. Uma Dias aqui. Não posso deixar de falar da Sinete. A Sinete é uma carta muito forte nesse deck, que ela possibilita você fazer os combos, que basicamente, quando você faz um Code Talker, você dá alvo nesse monstro e pode estar adicionando um monstro com o mesmo atributo. Então, você pode estar dando um alvo num terra e adicionar o Generator, dar alvo num trevas, adicionar um microcoder e por aí vai. Mas você só pode utilizar esse efeito adicionando um monstro de cada atributo no torno. Então, se atentar, se caso for fazer qualquer um dos monstros aí, você não pode estar fazendo monstro com um atributo diferente que você já invocou, certo? Agora, essa cartinha aqui, que eu adicionei a esse deck, o Grande Colapso, ela basicamente inutiliza duas zonas de monstro do oponente. Então, você pode estar locando ele, deixando ele basicamente sem zonas para invocar. E ainda mais com a Ibley, que só permite que você faça a invocação especial de monstro Link. Então, não tem como o oponente fazer frente ao seu deck, uma vez que você tenha duas ou três cartas dessa ativa no seu campo, beleza? Continuando aqui, utilizo só uma mineração. Então, recomendo que você utilize três, mas infelizmente eu não tenho as outras cópias para compor esse deck. Mas você pode estar utilizando o efeito dela, que é basicamente descartar um card e adicionar um monstro ciberso de nível 4 ao menos do seu deck. Então, é uma carta muito forte, caso você precise dos monstros para combar. Aqui, sim, Netshot Mison, que você pode estar fazendo a invocação de um monstro ciberso. Então, é um card que te ajuda a fazer mais invocações especiais, que você precisa dessas invocações para você estar fazendo os seus links. Mas ela também tem um efeito bem interessante, que quando um Code Talker batalhar, seu oponente não pode ativar nada. Então, é uma carta muito forte que você pode estar colocando nesse deck. Esse daqui eu coloco para me proporcionar reciclar os monstros, que no caso, a Cinete Universo, você pode estar dando alvo em monstros no cemitério e devolvendo. Que no caso, você pode estar devolvendo para o deck, devolvendo para o Extra. E também, ela pode até devolver monstros do seu oponente, que estiver no cemitério dele. Então, é uma carta muito forte. Então, dependendo do deck que você está enfrentando, essa carta vai te ajudar. Ela também dá um boost de 300 para os seus monstros. E também, galera, tem que prestar atenção que se ela deixar o campo, os monstros que estão na zona Extra, ela vai para o cemitério também. Então, fica ligado nisso aí. Para tirar aquelas cartas chatas do seu oponente, que está na parte de mágica armadilha, um Twin Twister. E também aqui, uma Cow by the Grave. Se caso ele utilizar um card que ative no seu cemitério, você pode estar banindo ele e negando ele até o fim do próximo turno. Também é uma carta que nega até o próximo turno, a Cinete Conflict. Que é uma armadilha muito forte quando você utilizar esse deck de Codetalker. Que basicamente, você controlar um Codetalker, seu oponente ativar efeito mágica, armadilha e efeito de monstro. Você está negando esse efeito e banindo até o fim do próximo turno. E o seu oponente não pode ativar nada com o mesmo nome. Beleza? Agora vamos para o Extra. Um Linkarible. Todo mundo conhece. Que ele se tributa para zerar o ataque do oponente. Taubeck Lancer. Essa é uma carta muito forte que você pode estar utilizando no seu deck. Que ela te ajuda a se recuperar. Que quando está do meio para o final do duelo. Você pode estar tributando um outro monstro ciberso. E fazendo a invocação do monstro que estiver no seu cemitério. Aí no caso eu estou dando alvo no Transcode. Que o Transcode invoca o Splash Mage. Que o Splash Mage invoca outro. E você consegue retornar para o duelo. Então essa é uma carta que te ajuda bastante. Temos aqui agora os Code Talkers. Que no caso temos o primeiro aqui de Trevas. Code Talker. Quando ele está apontando ele não é destruído em batalha. Temos aqui o Invertido. Que o Invertido quando é invocado ele invoca outro ciberso na mão. Mas você precisa ter um ciberso na mão para ativar o efeito. Senão não resolve. Temos o Security Dragon aqui. Que quando ele está colincado. Que no caso para quem não sabe. Colincado é quando as setas se encontram. Você dá alvo no monstro do oponente e devolve. Temos aqui o Mago do Esguicho. O Splash Mage que eu falei. Que você dá alvo em um monstro no seu cemitério ciberso. Invoca ele. Mas só que ele vai ter seus efeitos negados. Então isso é mais para fazer aquela escadinha. Temos aqui o Bloqueador. Que no caso ele tem um efeito na fase de batalha. Que ele nega o campo inteiro. Que basicamente ninguém utiliza. Mas basicamente quando você faz o Monstro Link utilizando ele. Você pode fazer com que esse monstro dê um segundo ataque. Então é recomendado que você faça naquele monstro com maior ataque. Para ele conseguir bater duas vezes. Transcode. Que é o card que te ajuda bastante. Que ele dá alvo no Monstro Link 3 ou menos no seu cemitério. E faz a invocação para a zona que ele aponta. Então você pode estar reciclando aqueles monstros para você estar combando. E fazendo outros monstros Link. Beleza? Temos aqui o Xcode. O Xcode basicamente você na invocação dele. Escolhe uma zona de monstro. E nega pela quantidade de monstros que tiver na zona extra. Se você tiver só um. Você nega só uma. Se tiver um seu e um do oponente. Você acaba negando duas zonas de monstro. Voltando ainda com aquelas cartas do Ground Collapse. E você pode estar fechando o campo completo do seu oponente. A última carta que foi adquirida para esse deck aqui. O Hit Soul. O Hit Soul ele tem um efeito que você pode pagar mil pontos de vida. É um efeito rápido. E está comprando um card. Então você pode estar fazendo no seu turno. No turno do oponente. No final do turno. Dependendo da forma que você estiver jogando com o seu oponente. E da forma que estiver andando o duelo. Beleza? Então ele tem um outro efeito que ele se bane. Para você estar fazendo a invocação de um Link 3 do seu extra. Então dependendo também da forma que estiver o andamento do jogo. Se caso você tenha dois mil ou menos de pontos de vida. Você pode estar utilizando esse efeito que ele se bane para invocar um Link 3 do seu extra. Temos aqui o Trigate. O Trigate vai ativar os efeitos dependendo de monstros que estiver colincado a ele. Então se tiver um monstro colincado. O dano que seria causado ao oponente vai ser dobrado. Se ele tiver dois. Você pode estar escolhendo um card no campo e banindo. E se tiver três monstros colincados a ele. Você pode negar a ativação e banir um card do oponente. Beleza? Temos aqui o Abramax. Um card muito forte que você pode estar colocando no seu deck. Que ele também é Cibersa. Então basicamente ele não pode ser alvo do seu oponente. No caso. Quando ele batalhou o monstro do oponente. Ele pega o ataque do oponente para ele. Então basicamente. Vai ser difícil do oponente destruir ele em batalha. Sendo que. Além disso. Quando ele está no campo. Só ele pode ser alvo de ataque. Então ainda protege os seus outros monstros. Caso ele deixe o campo. Você pode pegar uma carta do oponente e devolver para o deck. Agora. Temos o nosso dragão Firewall. Que é o dragão. Ice. Então o protagonista. Então. Ele tem o efeito de devolver cartas para a mão. Dependendo de quantos monstros estiverem colincados. Então. Independente de onde for. Pode ser do campo do seu cemitério. Do cemitério do oponente. Do campo do oponente. Dependendo da quantidade de monstros que estiver apontando para ele. Ele pode devolver essa mesma quantidade. Beleza? Isso é um efeito rápido. Mas é enquanto ele estiver. Com face para cima no campo. Então. Você deixou ele colincado. Fez o efeito. Devolveu o máximo 3 cartas. E. Você não pode ativar esse efeito novamente. A menos que ele retorne. E continue colincado. Beleza? E para finalizar. Temos outro Firewall aqui. Que ele é basicamente a representação do Access Code Talker. Mas. Esse daqui. Eu digo que a versão modo de ataque dele. É basicamente uma arte diferente. E também já deixar aqui. Registrado. Que ele tem o efeito. Que quando um monstro. Sai da zona que ele aponta. E vai para o cemitério. Você pode estar fazendo a invocação. De outro monstro ciberso. Beleza? Então. Esse foi o deck. Vou deixar ele até aqui no meio. Esse foi o deck. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então galera. Esse foi o meu deck de Code Talker. Espero muito que vocês tenham gostado. Está aí na descrição. O Discord do canal. E também tem o Instagram. Peço que vocês vão dar uma conferida lá. E peguem esse vídeo. E compartilhem com todo mundo. Espero que mais pessoas venham nesse canal. Mais pessoas gostem do conteúdo que a gente está fazendo. E que a gente cresça cada dia mais. Beleza? Então agradeço a todo mundo que assistiu até agora. Valeu. Falou. E te vejo no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo.